E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é a careca. Pessoal, vamos lá para o Sobemolestia. Como vocês lembram aí, no último episódio nós chegamos na divisão 1, que era o intuito dessa série. Agora nós temos uma questão, que é ganhar ou não a primeira divisão. A série, na verdade, era para chegar na primeira divisão, e o que eu vou fazer? Eu vou dar uma modificada. Eu vou, essa primeira tentativa, se a gente ganhar ou não ganhar a primeira divisão, vai continuar sendo o Sobemolestia mais para frente. Depois que terminar essa primeira divisão, mesmo a gente ganhando, mesmo a gente perdendo, eu vou mudar e a gente descobre o que será mais para frente. Então vamos lá, a gente tem uma derrota na primeira divisão por enquanto. Como vocês podem ver, uma derrota e duas vitórias. Então vamos lá jogar, eu estou, olha, a net está difícil, cara. A net está bem difícil, porque o lag, eu faço o teste de download e upload, a coisa parece que está top, 100%, bate 9.5, 9.7 mega, toda vez. Mas eu olho aquela barrinha girando a bolinha ali, girando, 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 e parece que nada vai para frente, cara. Parece que a coisa vai parar, mas vamos procurar um adversário aí. Encontramos o adversário, TD Blitz, não está lagado, né, pelo que está aí, não está lagado. Nós temos o mesmo uniforme, olha que legal, cara. Bacana isso aí. Mas vamos lá, o time do cara, 84 de classificação, nossa. Meu Deus, a zaga mais difícil de passar do planeta e olha esse ataque, velho. Não vou nem comentar, não vou nem comentar. Olha o passe... Que isso, velho? Que isso, mano? Olha o passe que o cara deu, mano. Ficou todo mundo olhando. 1x0 para o cara. É, não tem como não, velho. Não tem como. O delay que está isso aqui é impressionante. É, galera, o melhor em campo foi simplesmente o Davi Luiz, que de 5 divididas ele ganhou 4, o Matuidi ganhou todas, o Iniesta desarmou muito mais do que o Modric, muito mais do que o Thiago Silva, para vocês terem uma ideia. Encontramos Arthur's Mania, olha o lag ali embaixo. É isso que eu falo, a gente está ali com a barrinha de latência, praticamente está cheia, na verdade. Só que o jogo me vem lagado, cara. Como que pode um negócio desse? 84 de classificação, ele vem com Neymar, Benzema e Reus, o Iniesta, James Rodrigues, Chave, Marcelo, Pique, Miranda, Dani Alves e Cacilhas. Um time muito bom, sensacional, o Neymar ali na ponta, só que o Royce está no lado errado. E o James Rodrigues, que simplesmente é um mito, ele, o resumo do James Rodrigues é handicap, porque o cara é super overpower, ele ganha no corpo de quem ele quiser, mas vamos lá. Uma coisa é verdade, quando está lagado, até a jogabilidade muda. Ó, é disso aí que eu estou falando. Até a jogabilidade muda. O jogador não faria isso se não tivesse lagado. Não escorregaria do jeito que ele escorregou ali. Vamos, 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 está lá dentro. Caramba, hein, velho. Que dificuldade. Olha esse passe aí, pelo amor de Deus. O cara ia voltar ali com o goleiro, a gente conseguiu roubar e marcou com o Marco Reus. Olha o passe. Meu Deus. Meu Deus. Olha o sambinha do Marco Reus, velho. Que golaço, que golaço. Quero que vocês voltem e olhem esse passe novamente, cara. Olha, meu Deus do céu. O que que foi isso? Marco Reus, segundo gol. Fim de primeiro tempo. Cinco finalizações contra duas. Estamos bem melhor. Olha as precisões aí de finalização e de passe. É o que eu falo, cara. Não é possível a gente jogar bem num jogo, muito bem num jogo, por exemplo, nesse. E jogar tão mal naquele outro jogo, velho. Aí, é sempre a mesma coisa essa historinha de kick-off glitch aí. Vai dormir, rapaz. Olha o William. O William está deitando nesse jogo. Tocou o William. Passou lá em cima. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Que isso? Pênalti. Que que é isso, rapaz? E pênalti é com o Van Persie mesmo. Então, partiu o Van Persie pra cobrança e tá lá dentro. E é isso. Que isso, mano. E fim de jogo, galera. Ganhamos aí bem tranquilamente. Eu falo, qual que é a diferença desse jogo pra aquele jogo? Além do time, do cara que tinha estrelas e estrelas e estrelas. Não tem diferença, cara. Não é possível a gente ter jogado tão mal daquele jeito, embora estivesse com lag. Não tem explicação. Como vocês sabem, eu sempre mudo os times, né? Eu jogo com um, depois jogo com outro. Jogo com um, depois jogo com outro. Então, não se assustem caso vocês vejam algum jogador diferente aí no outro time. O cara vem com 83 de classificação, 100 de química, best 0-1. Ele vem com a... Nossa, cara. De Bajor aí na frente, junto com o Remil, Oscar, o Wilshere, Sesc Fabregas, Ramírez, Felipe, Vertogen, Cahill, esqueci, Ivanovic e Peter Cech. Um time diferente, cara. Diferente. Eu ouço muita gente falar bem do De Bajor. Eu não gosto dele. Mas, a gente tem que tomar cuidado. Ai, não. Ai, não. Ah, tá de brincadeira. Eu não apertei nada, cara. Eu não apertei nada, cara. Vou ficar no meio. É, 1x0. A gente já não ganha nem a pau. Gol. É isso aí. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. E aí, é gol de novo. Não tem por onde fugir, não. É isso aí, ó. Gol de novo. Gol. Ai, gol. Três vitórias, nem um empate, três derrotas. Duas derrotas por causa de lag. É impressionante, velho. É impressionante. Por que que a porra da EA me mostra a barrinha verde e esse jogo tá lagado, cara? Por que que mostra? Ah, vai se fuder, mano. Vai se fuder. Eu vou ficando por aqui, galera. Falou, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.